Já estou aqui com o doutor Cristiano e como eu já falei para vocês, nosso assunto hoje é lactobacillus. Vamos ver a importância do lactobacillus? Gente, eu sei que ele é muito importante, mas o doutor Cristiano Barzon, da Labordero, estará explicando para vocês. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por esse espaço, por esse momento cedido, né? Para a gente falar de mais um tema que é muita dúvida na nossa rotina, né? Então a gente procura estar sempre trazendo aqui temas de grande relevância, né? E que acaba respondendo questões de muitos clientes, pacientes, prescritores, né? Verdade. Então mais uma vez, obrigado. E olha a elegância dele, né? Conseguindo, quantos quilos menos você está hoje? 13 quilos a menos. Você viu que diferença? Está um garotão. Dieta e exercício, né? Você faz o dieta e o exercício? Sim, com certeza. É o caminho, eu acho, né? Eu acho que... E se não volta tudo de novo? Não, na verdade é o segredo de tudo, né? Tudo que você consome você precisa gastar, de alguma forma, né? Se não acumula, né? Verdade. E aí os suplementos, né? Tudo isso faz a diferença também, né? Você é uma pessoa que gosta de comer? Na verdade, bastante. É? É? Sempre gostei de comer, sempre fui de não muito exercício, né? Mas chega um momento que a gente acaba entendendo que realmente é o caminho. Se rendendo ao que é para ser feito, né? Diz que é a partir dos 40 anos que a gente começa a enxergar melhor as coisas. Eu estou com 41, então é a idade, né? Essa eu gostei. Isso aí. Então está na hora de começar a enxergar as coisas de um outro ângulo, né? Isso é muito bom. Então, doutor, vamos falar sobre o lactobacillus. O que é lactobacillus e para que serve? Então, na verdade é um tema de muita discussão, um tema, assim, de grandes dúvidas dos pacientes no balcão, né? Mas é um produto já que existe há muito tempo, há muitos anos, né? Ele é muito prescrito não só para a classe médica, mas os nutricionistas, né? Então tem vários prescritores aí, a pediatria, a geriatria, né? A parte da nutrologia também, né? Os endócrinos. Então são prescritores que normalmente prescrevem em quantidade, assim, legal para o paciente, né? Os lactobacillus, na verdade, eles vêm para repor uma flora normal nossa, né? Porque o nosso organismo, ele contém muitas bactérias, né? Bactérias do bem, que a gente fala, né? Que fazem parte da nossa microbiota. Então acredita-se que a medicina, quando você tem uma desordem nessa microbiota, né? Provocada por vários fatores externos, né? Você pode estar sujeito a algum tipo de problema, né? Então quando você tem uma desordem na microbiota intestinal, por exemplo, você pode estar sujeito a uma inflamação intestinal, a uma colite, uma doença de Crohn, né? Quando você tem uma desordem na microbiota da pele, por exemplo, né? Que hoje está sendo bastante usado de uso tópico também, os lactobacillus, né? Então você pode ter uma psoríase, né? Você pode ter uma dermatite, né? Então tem uma série de coisas interessantes que foram descobrindo ao longo dos anos, né? E que os lactobacillus passaram a ser importantes, não só de uso oral, né? Para combater vários problemas na prevenção, né? Mas agora também de uso tópico, né? Então isso é bastante interessante, né? E cabe a nós, farmacêuticos, a Laborderme, né? Toda a nossa equipe, trabalhar muito forte na seleção da matéria-prima, que é o que a gente sempre prioriza muito e é o que eu gosto de falar bastante aqui, né? Porque lactobacillus são micro-organismos vivos, né? Então assim, a temperatura de armazenamento é de extremamente importância, né? Para que você possa manter ele vivo, né? Para que esse paciente saia com a formulação e no período de validade dessa formulação, ele esteja ali ativo, funcionando, né? Então qualquer vacilo que você tiver na temperatura, você pode levar a um problema nessa formulação, né? Perca, às vezes, da formulação. Exatamente. Então assim, a gente gosta de estar sempre explicando, é muito dúvida do cliente, aonde armazenar, coloca na geladeira, não coloca na geladeira, né? Então acho que esse programa de hoje é para a gente falar um pouquinho geral, né? Superficial, mas para saciar essa dúvida aí que a gente tem na rotina, né? Agora eu fico surpreso de saber que para pele também. Exatamente. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito, né? Porque às vezes você vai ter um dermatologista, coisa assim, ele prescreve, mas ele não fala o que contém. Sim, exatamente. Então agora a gente fica sabendo o que dá para fazer também. É que normalmente os produtos prontos de drogarias, eles trazem um nome comercial, né? E aí para você entender realmente que produto que é esse, você precisa conhecer a composição dele. Por isso a importância de mandar manipular. Exatamente. Na manipulação é diferente, a composição já vai no rótulo, né? Então a manipulação ela não tem um nome comercial. Então a manipulação, se você prescreve lá 5 cepas, 5 lactobacilos, vai o nome do 5 no rótulo. Não vai um nome comercial que representa o 5, né? Então às vezes o cliente tem muita dificuldade também na hora de traduzir aquele nome, né? Que às vezes é um nome comercial, né? Que a indústria farmacêutica faz. Que nós somos leigos. Sim, que realmente é da rotina da indústria, né? Essa parte de ter o nome comercial mesmo. Cada indústria que fabrica tem o teu nome. Isso aí é comum, é normal, né? Mas para você entender o que vai ali, você precisa pesquisar a composição, olhar o rótulo, olhar a bula, né? Então o cliente tem muita dúvida em relação a isso. E às vezes você acaba já usando um lactobacilo, né? Mas como ele tem um nome comercial ali, às vezes você acaba não se identificando com a composição, né? E aí quando você vai pesquisar a composição, você realmente verifica que é um lactobacilo. Um dos lactobacilos bastante usados é o Reutere, né? Que é muito usado na pediatria. Não, só? Não. Na verdade o Reutere, ele é um dos tipos de lactobacilos. Existem vários tipos, né? O Reutere é um deles. E ele é muito utilizado na pediatria para recém-nascidos com cólica, né? Então até o terceiro, quarto mês de idade ali. Os pais sofrem. Isso. Existem os nomes comerciais, né? Que representam a fórmula Reutere. Mas quando você vai entender a composição desses nomes comerciais, você vai ver que é Reutere. E o que é Reutere? É um lactobacilo, é um micro-organismo vivo, né? É um probiótico que auxilia as crianças aí na... Que vai trabalhar no intestino da criança. Trabalhar no intestino da criança para evitar realmente essas dores, essas cólicas acontecem. E funciona super bem. Tanto o choro e os pais noites em classe. Exatamente, exatamente. Não é nada agradável. Mas normalmente os pais, eles conhecem muito o Reutere, né? Mas normalmente conhece pelo nome comercial, né? Exatamente. Mas não deixa de ser realmente um lactobacilos, né? Então ele é muito prescrita, a pediatria conhece muito. Pediatra prescreve. Sim, as mães conhecem, os grupos de mães de WhatsApp conhecem bastante esse produto. É só um exemplo de lactobacilos, né? Para a gente entender que atua para a criança na questão da cólica. E aí existe vários tipos de lactobacilos, cada um com uma função específica, né? Agora, as mulheres, nós estávamos comentando sobre problemas vaginais, coceira, que muitas mulheres não dão fim nisso. Parece que a bactéria que se instalou ali, que não é a bactéria do bem, mas é a bactéria do mal, vamos falar assim, e que não dá jeito. Existe um lactobacilo para fazer esse tratamento? É, como eu comentei com você, o lactobacilo, eles estão presentes, as bactérias, né, que fazem parte da microbiota normal nossa, que são as bactérias do bem, que nos traz o bem, o organismo já tem isso aí. Eles estão presentes em vários locais do organismo, né? Desde a boca, né, até a parte vaginal, a parte intestinal, estômago, pele, enfim. Onde tem as mucosas, principalmente, eles estão presentes, né? Então, no caso da parte vaginal, no caso do aparelho genital feminino, existe vários fatores que levam a mulher a ter esses desconfortos, né? A questão da coceira, a questão do corrimento, né? E um dos fatores é o pH, né, da mucosa vaginal, né? E o lactobacilo, ele tem papel de grande importância no controle desse pH, né? Porque o pH, para a mulher, no caso da vagina, ele funciona como uma barreira, né? Então, assim, uma barreira de proteção contra outras bactérias que nos causa mal. Então, o lactobacilos, ele trabalha dentro desse mecanismo de ação, dentro desse fator. É claro que existem outros fatores também, que muitas vezes o lactobacilo não é o produto adequado. Você precisa de um outro produto, né? Um antifúngico, né? Tanto de via oral, como de via tópica, né? Então, o médico, ele avalia muito bem essa parte, né? Da questão do diagnóstico, para tentar entender qual o produto ideal, né? Mas hoje os lactobacilos, ele vem sendo bastante usado, inclusive para essa questão vaginal aí, que acomete esses problemas relacionados à mulher. Vou te fazer uma pergunta que não está no meu script, mas tem muitas pessoas, principalmente as mulheres, para não ficar com barriguinha ou coisa assim, elas tomam muito laxante. E laxante, às vezes, de umas ervas muito perigosas, que podem ser cancerígenas também, que eu sei disso. E vai acabando com a flora intestinal. Exatamente. Agora, a pessoa que faz muito isso, que já tem por costume de tomar muito laxante, para se manter sem barriguinha, lactobacilos, ele pode reconstituir toda a flora intestinal ou não? Na verdade, o lactobacilos, ele não só pode reconstituir a flora intestinal, Tamiris. Como também ajudar... Na regulação intestinal, né? Pois é. Então, hoje você tem fórmulas ali, né? Composições de lactobacilos para auxiliar o paciente no controle intestinal. E funciona super bem. Inclusive, transtornos crônicos, né? De pacientes que têm problemas de constipação há 10, 15 anos e que conseguem reverter ali com a questão do lactobacilos, né? Porque é exatamente o que você falou. Não só os laxantes, mas os antibióticos também, né? Então, às vezes você necessita de um tratamento que tenha antibiótico, né? Então, eles realmente, eles promovem um transtorno enorme no que diz respeito à flora, né? Ajuda uma coisa mais estranha. É, eles matam a bactéria ruim, né? Que é bom para nós, mas também acaba matando a boa, né? Então, o lactobacilo, muitas vezes, eles são usados quando o paciente está fazendo tratamento com antibiótico também. Então, você faz o tratamento com antibiótico e, paralelamente, utiliza o lactobacilo. Ou, depois do tratamento, utiliza o lactobacilo, dependendo do caso também, né? Então, para esse tipo de situação, o laxante talvez seja a última alternativa. Eu também concordo com você. Porque ele não interfere só na questão da flora, né? Porque, na maioria das vezes, o laxante, para ele promover uma função boa do intestino, ele precisa irritar a parede do intestino, né? Então, você imagina, todo dia você irritando um pouquinho, isso inflama e pode gerar uma doença, um problema maior lá na frente, né? Então, a alternativa mais interessante é sempre começar com alimentação, ingesta de água, fibras, né? Ajudante água. Sempre usar aquele método que você sabe que não vai te trazer problema, né? E aí, procurar um médico, no caso de um problema onde você não consiga resolver com esses métodos naturais, né? E aí, você tem várias outras alternativas para daí chegar num laxante, num dia onde talvez você está há cinco, seis dias sem ir no banheiro, talvez você precise evacuar aquilo rápido, né? Mas, para fazer o uso contínuo, realmente não é recomendado mesmo. É verdade. Uma vez eu entrevistei um gastro muito querido e bem famoso. Ele falou até a respeito das pessoas que têm, por costume, que já é viciado em laxante. Ele falou que, além de destruir toda a flora intestinal, isso vira um vício. Você, um dia sim, um dia não, você tem que estar tomando. Por quê? Porque até formar o bolo fecal de novo, sem você tomar laxante, isso vai levar uns dias e quando você for ao banheiro, você vai sofrer muito. Bastante. Então, por isso que a melhor situação é sempre tratar o seu intestino e conforme as pessoas vão envelhecendo, tudo vai ficando mais lento. O intestino vai ficando lento. E por que não você começar a cuidar, né? Tratar do seu intestino, ir bem ao banheiro, com exercício, tomando bastante água. Olha, sério mesmo, eu duvido se você não vai ter o intestino funcionando maravilhosamente bem. E lactobacillus é o caminho para o seu intestino. Porque eu acho que a maioria das pessoas tem problemas sérios do intestino. Exatamente, muita gente. É, muita gente. Então, por que não você cuidar direitinho do seu intestino como deve ser cuidado? E lactobacillus, eu falo mais uma vez, é o caminho. Exatamente, quando você procura o profissional, tanto médico como nutricionista, ele vai saber exatamente a fórmula ideal para você utilizar para o teu tipo de problema, né? Então, é uma alternativa interessante que não causa os efeitos colaterais no caso da constipação que os laxantes provocam, né? Verdade. Doutor Cristiano, probióticos e pré-bióticos é a mesma coisa? É, na verdade são coisas diferentes, né? Quando a gente fala em probiótico, a gente está falando em um micro-organismo vivo, né? Uma bactéria que quando ingerida nas concentrações ideais adequadas, né? Vai te trazer um bem para o organismo. O prebiótico, normalmente, ele é derivado de fibras e ele funciona como um alimento para o probiótico. Então, muitas vezes, na formulação, por exemplo, eu sempre gosto de comentar isso, porque na verdade é a nossa função. Não basta só você prescrever uma boa receita, né? Mas você precisa ter uma formulação muito bem feita, né? E a formulação, ela não é composta só pelo ativo que está na receita. A formulação é composta pelos ativos que estão na receita e pelo veículo à base que vai ser acrescentado em tudo aquilo. Então, quando eu falo em, por exemplo, prebióticos ou lactobacilos, existe um excipiente que precisa ser colocado junto dessa prescrição para fazer parte do composto total da fórmula e que vai fazer total efeito, total função no final do resultado. E os prebióticos fazem parte desse excipiente, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a inulina, a inulina, ela é um excipiente utilizado nas fórmulas de lactobacilos. Então, muitas vezes o médico não passa a inulina, muitas vezes o médico não passa o FOS, né? Porque isso depende da farmácia entender que o FOS, que a inulina, tem papel importante para aqueles lactobacilos e a gente precisa ter essa formulação montada lá. Então, isso é o papel nosso, né? Então, eu não posso simplesmente pegar uma receita, colocar o que está na receita e mandar. Não, eu preciso entender que fórmula que é aquela, né? Quais são os excipientes adequados para aquela fórmula que vai melhorar a absorção. A receitinha é toda discriminada do que está ali. Exatamente. Então, assim, a maioria dos prescrições já prescreve, né? Coloca lá a fórmula de lactobacilos, coloca o FOS, coloca a inulina, né? Nas proporções corretas. Alguns não prescrevem, mas daí cabe a nós entender que realmente é necessário eu ter ali, junto com aquela formulação, um excipiente, né? Que a gente chama. Que vai fazer total diferença no que diz respeito à absorção, à validade do produto, a manter aquele lactobacilo vivo em todo aquele período de validade, né? Que é a questão que a gente comentou da questão da temperatura, né? Então, por exemplo, nós da Laborderme, a gente tem um cuidado imenso desde a hora que esse lactobacilo sai lá do fornecedor, por quem que ele está vindo, né? Como que ele está sendo armazenado nessa viagem, até o momento que ele chega, o controle de qualidade, o armazenamento dele na empresa, né? E todo esse composto que faz parte do recipiente dessa formulação. Então, é uma questão muito séria, né? Essa questão que envolve os bastidores do rótulo, né? Ou por trás da embalagem, né? Então, a gente sempre fala, o nosso papel é entender do cliente realmente aquilo que está dando resultado. E é muito gostoso você ver o cliente retornando... Satisfeito. Satisfeito, né? Com o resultado incrível que ele teve, né? E aí, todo esse conjunto de fatores que eu comentei, desde uma matéria-prima muito bem selecionada, uma equipe muito bem preparada que vai preparar isso aí, armazenagem, transporte, né? O fornecedor, né? Então, tudo isso colabora para que realmente você tenha um resultado final positivo. E esse é um papel nosso, né? Uma última pergunta. Eu estou aqui, ele está falando e eu estou aqui pensando, né? Porque vocês já observaram que lactobacillus é do bem e faz assim, olha, a proeza no seu organismo, você tem qualidade de vida, você tem saúde. Tem muitas pessoas que, por problemas até intestinal também, que tem o intestino preso, elas têm um problema muito sério que é a prisão de ventre. Não é verdade, doutor? Sim. E lactobacillus resolve situação. É, e muitas vezes a prisão de ventre, ela vem da própria constipação, né? Exatamente. E de alguns alimentos ingeridos também, principalmente na classe dos carboidratos ali, né? Então, tudo que desrespeita a parte ali intestinal, na maioria das vezes, né? Na parte relacionada à mucosa, onde tem microbiota, os lactobacillus, eles podem estar resolvendo muito bem essa questão. Inclusive da prisão de ventre, né? Exatamente. Lactobacillus é uma reorganização, né? Do seu intestino. Até eu falo mais do intestino porque muitas pessoas sofrem com problemas intestinais, né? É incrível isso. Tem muitas pessoas que terminam a refeição, já vai para o banheiro. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então, é tanto de manhã, meio-dia, noite. Então, é tudo bem rapidinho. Agora, em compensação, tem pessoas que, é incrível, mas passa até duas semanas, né? Quinze dias sem fazer o dois, como nome, né? E é um conjunto de fatores, né, Tamires? Como você pode ter saúde desse jeito? Você verifica, né? A própria constipação intestinal tem muita relação também com a parte comportamental, né? Então, ansiedade, nervosismo, preocupação, né? Então, tudo isso interfere, né? Não só na questão do estômago, numa azia, numa queimação, até numa gastrite, né? A parte comportamental, mas na questão intestinal também. Então, eu sempre comento, a gente tem que estar muito bem, né? A cabeça tem que estar muito boa, né? Então, aí está a importância de escolher a questão das amizades, né? A questão do trabalho que você gosta de fazer, do parceiro, seja a futura esposa, seja o futuro esposo. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, para que a gente possa fazer boas escolhas, né? E ter realmente uma vida feliz, satisfatória, né? E depois entra alimentação, depois entra exercício físico. Então, quando você une todos esses fatores, você percebe que realmente você tem um organismo diferenciado, né? Que você não usa medicamento, que você não tem dor de cabeça, que você não tem problema, né? Então, na maioria das vezes, os problemas hoje estão muito relacionados com a parte comportamental também. A maneira que as pessoas convivem entre si, né? Então, assim, gera muita ansiedade, depressão. E as consequências são imensas, né? E é verdade. Tudo que o doutor falou agora é uma realidade. O estresse é um... Se você já levanta irritado, o intestino não dá sinal para você, não é verdade? Exatamente. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, ele... Se você está irritado, imagina ele, né? Então, às vezes, ele vai dar sinal de quando você estiver tranquilo, estiver na paz, ele vai dar um sinalzinho que está na hora, né? Sim. De fazer alguma coisa. E só para esclarecer mais uma dúvida em relação ao armazenamento, né? Então, quando a gente recebe as matérias-primas, lactobacilos, no próprio laudo do fornecedor, ele nos traz que o lactobacilo, ele não necessita de você colocar na geladeira a partir do momento que você fabrica e o cliente leva para casa. Então, o cliente vai levar para casa a sua formulação, ela não é necessária ir na geladeira. Desde que ele consiga manter uma temperatura até 25 graus. Se for um dia muito quente, uma época muito quente, época do verão, aí a gente aconselha a colocar na geladeira. Então, a gente sempre manda uma etiqueta, né? Explicativa ali, onde está todas as orientações necessárias, né? Então, você pode armazenar no armarinho, lá na cozinha, sem problema nenhum, numa temperatura até 25 graus, nessa época agora do frio... Sem umidade. É tranquilo, né? Mas se estiver muito quente, muito calor, dependendo de onde a pessoa mora, como que é essa casa, né? Aí a gente sempre orienta a colocar na geladeira, tá? Mas a hora que você vai pegar a sua fórmula, pode ter certeza que eles vão orientar você direitinho. Isso, exatamente. Porque a Laborderme faz isso. Além das orientações ali, né? Que a gente faz, no próprio rótulo vai a etiqueta também orientativa, para que não fique nenhuma dúvida, né? Já que a gente sabe da importância do armazenamento, né? Na questão do lactobacírus. É, porque não é armazenado do jeito que você tem outros medicamentos em casa. É, exatamente. É bem diferente. Ele é vivinho. Então, vamos manter ele vivo, na verdade. Exatamente. Doutor, eu vou te deixar à vontade, para você deixar aí, né? Aquele recadinho para o pessoal de casa. Agradecer, na verdade, a todos, né? Pela audiência de sempre. Agradecer a toda a equipe Laborderme, Export Shopping, Export Loja de Rua. A todos os nossos clientes, né? Um grande abraço para a Vanessa Cristiano, que está sempre me assistindo, sempre assistindo o programa, né? E agradecer a você também, mais uma vez, pelo espaço. E eu espero voltar logo com mais um tema de grande importância. Muitas novidades, sempre. Fique acompanhando. Mas agora vai chegando os dias também mais frios, né? Sim. Nós temos muitas novidades. Estamos esperando aí a doutora Josiane Almeida de Alvarenga, que ela é farmacêutica, para trazer alguma novidade aí para a nossa pele também, como ela sempre faz. Um beijo para você, Josi. Tudo de bom. Eu fico por aqui com o doutor Cristiano Barzon, ele que é da Laborderme, farmacêutico. Eu vou para o comercial e eu volto com um assunto muito importante para vocês. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.